Meu Deus, ajuda-me a amar muito mais Pois no mundo dos homens há maldade de mães Meu Deus, ajuda-me, quero a graça sentir Mesmo até tropeçando, necessito seguir Meu Deus, ajuda-me, não quero ser Escrava do pecado, preciso vencer Tribulações que têm me assolado Quero esmagar o mal e a tentação tão rude Que às vezes até choro, quando insisto e imploro Meu Deus, ajuda-me Meu Deus, és conhecedor de todas as coisas E sabes o quanto eu quero ser fiel Que eu possa estender as minhas mãos na hora certa para o meu irmão E que sem interesse algum eu possa praticar o bem Meu Deus, ajuda-me a ter amor Pois não adianta eu dar o meu corpo a ser queimado Se eu não tiver amor, isto tudo será em vão Meu Deus, ajuda-me Meu Deus, ajuda-me, não quero ser Escrava do pecado, preciso vencer Tribulações que têm me assolado Quero esmagar o mal e a tentação tão rude Que às vezes até choro, quando insisto e imploro Meu Deus, ajuda-me Meu Deus, ajuda-me